Olá amigos do canal Lolita Garcês, trago para vocês agora a história do Maníaco do Caceno. Esse caso aconteceu na temporada de verão de 1998 a 1999. Paulo Sérgio Guimarães da Silva, também conhecido como Titica, ele assassinou sete pessoas na praia do Caceno durante a temporada de verão de 1998 a 1999, que fica localizada no litoral do Rio Grande do Sul. Por conta dos seus crimes, incluindo ainda estupro e roubos, ele foi condenado a mais de 180 anos de prisão, sendo um dos presos com maiores condenações no Rio Grande do Sul. Atualmente, encontra-se cumprindo pena na penitenciária de alta segurança de charqueadas. Paulo Sérgio trabalhava como pescador, foi preso e condenado por tentativa de homicídio, vestindo-se de rambo na prisão. No final de novembro de 1998, após nove anos, deixou a penitenciária estadual de Rio Grande. Muito embora Paulo Sérgio já tivesse um histórico criminal, foram os assassinatos que cometeu entre dezembro de 1998 e março de 1999, que o levaram a ser conhecido como o Maníaco do Caceno. Naqueles meses, durante a época de veraneio, atacou casais que namoravam dentro de seus carros, na beira da praia do Caceno, localizada na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Os primeiros homicídios ocorreram em dezembro, quando Paulo Sérgio matou o casal Felipe Santos, de 19 anos, e Bárbara da Silva, de 22. Os corpos de ambos, assassinados a tiros, foram encontrados em 12 de dezembro, ao lado do carro estacionado à beira-mar. Em março de 1999, matou o casal Ana Maria Soares, de 31 anos, e Márcio Olinto, de 30 anos, que foram encontrados em 10 de março, na praia do Totó, em Pelotas. Também em março de 1999, Paulo Sérgio atacou Petrick de Almeida, de 18 anos, e Brenda Graeben, de 14 anos, na praia do Caceno. Petrick morreu no local, enquanto Brenda, que foi a única sobrevivente do assassino em série, ficou tetraplégica. Brenda afirmou que foi estuprada, e que só sobreviveu por fingir estar morta. Poucos dias depois, na madrugada de 26 de março, Paulo Sérgio matou o casal Silvio e Bias, de 36 anos, e Adriana Simões, de 28. Após cometer os assassinatos, Paulo Sérgio relatou que aguardava a chegada da polícia e dos moradores para tomar conhecimento do que falariam. No decorrer das investigações, 13 pessoas foram presas. Em maio de 1999, Paulo Sérgio confessou o assassinato das sete pessoas, bem como uma tentativa de homicídio e diversos assaltos nas regiões de Rio Grande e Pelotas. Paulo Sérgio afirmou ainda que se inspirou no maníaco do parque e que seu objetivo era superá-lo no número de mortos. De acordo com o diário do Grande ABC, era o maior serial killer da história policial gaúcha quando foi preso. Em fevereiro de 2002, Paulo Sérgio foi condenado a 171 anos, 4 meses e 20 dias de prisão pelo cometimento de 14 crimes, sendo sete homicídios, uma tentativa de assassinato, três roubos, duas tentativas de roubo e um estupro. O julgamento durou dois dias e os jurados foram unânimes em condená-lo. A pena foi mais tarde, aumentada para 184 anos e 10 meses de prisão. Em 2007, Paulo Sérgio solicitou sua transferência da penitenciária de alta segurança de charqueadas, onde se encontrava preso desde sua condenação para a penitenciária estadual do Rio Grande a Perge. O juízo, entretanto, indeferiu a solicitação, julgando que a transferência para a cidade onde os crimes foram cometidos poderia gerar uma convulsão social. Conforme levantamento realizado pelo jornal Pioneiro em 2018, Paulo Sérgio era o preso que cumpria a oitava maior pena no Rio Grande do Sul. É isso aí, amigos. Se vocês gostaram do canal, se vocês gostaram da minha narração, peço a vocês para estarem se inscrevendo no nosso canal, deixem o like para nos ajudar a crescer e também ative o sininho para estarem recebendo os novos conteúdos. Um grande abraço até todos e até a próxima. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto